O que é o deputado estadual do Zé Ricardo? O que é o deputado estadual do Zé Ricardo? O deputado, e também sobre algumas dúvidas que toda a população acaba tendo. Deputado, é um prazer ele ter aqui no programa. Vamos falar um pouquinho da situação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o senhor sempre debate e mostra a necessidade, não só da população estar de olho, mas dos deputados discutirem cada vez mais isso e tratarem com a verdadeira necessidade que ela precisa ser olhada, né? É, bom, primeiro uma satisfação fazer parte aqui do programa, né, e vir trazer aqui informações nessa área do trabalho parlamentar. Agora, a LDO, a chamada LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é uma lei que todo ano o Poder Executivo elabora e encaminha para o Poder Legislativo. Então, tem na Assembleia Legislativa, mas também na Câmara Municipal, no Congresso Nacional. E a LDO, ela é uma lei que fala das diretrizes, das prioridades, das metas que o governo pretende implementar ou atingir no ano seguinte. E, geralmente, é diretrizes para elaborar o orçamento. O orçamento é elaborado no segundo semestre. No segundo semestre, o governo encaminha para a Assembleia já com os valores, porque as diretrizes não definem os valores, definem o que é prioridade. E nessas prioridades, logicamente, os valores vão estar compatíveis aos limites financeiros, à previsão de arrecadação, ou seja, definir quanto vai ser gasto em cada área. Então, a LDO é esse momento onde deveria-se ter um grande debate com a sociedade e a sociedade sinalizar as suas grandes necessidades. Quer dizer, saber da população, saber, no caso do Estado, inclusive, saber dos municípios, saber a realidade dos municípios, para que o governo, na hora de elaborar o orçamento, defina investimentos, alocação de recursos para áreas que sejam essas prioridades. Então, a LDO é esse momento. É, porque muitas pessoas não sabem, ficam cobrando, ah, mas eu quero uma obra aqui, uma obra acolá, e esquecem dessa necessidade, anualmente, o orçamento ser feito, e com a verba destinada àquelas coisas que você já tem uma ideia de que vai ser feito durante o decorrer do ano. É, normalmente o governante, no caso, o governo do Estado, na época de campanha política, promete muita coisa. Realizar obras, implementar certos programas, por exemplo, na área de segurança pública, que é o caso aqui da Amazonas, programas no sentido de enfrentar a violência. Então, isso é promessa de campanha. Depois, vem a questão de colocar no papel e de implementar através dos recursos. Então, a LDO, que é o caso agora, o projeto que está na Assembleia, a própria lei federal, ela já fala que ela precisaria ser elaborada através de audiências públicas. Isso ainda não está acontecendo. Inclusive, eu tenho um projeto lá na Assembleia, para que se coloque na Constituição do Estado essa exigência. Então, o governo do Estado, ao elaborar, tem que fazer audiência pública. Depois, envia para a Assembleia. E a Assembleia, fazendo a sua parte, pode fazer emendas. É onde nós estamos hoje. Ou seja, a Assembleia, através dos parlamentares, apresentou muitas emendas. Nós temos hoje lá em torno de 33 emendas de alguns deputados estaduais. Eu, por exemplo, apresentei três emendas voltadas a incluir na LDO áreas que a gente considera importantes, fundamentais, prioritárias, para orientar o orçamento. Um exemplo. Um exemplo seria o orçamento ter essa participação popular, através de audiências de emendas, mas também o orçamento, ele tem um percentual de emendas que vêm da própria sociedade. Não adianta só ouvir, mas não incorporar as propostas, as sugestões que vêm. Então, a ideia é que exatamente o orçamento contemple isso. Tem um percentual, seria em torno de 1% do total de investimentos. E inúmeras outras emendas para enriquecer e definir prioridades para o governo. O senhor defende uma tese da participação popular no aumento de tarifas públicas. Então, sempre que vai haver um aumento, o senhor tem um projeto de lei que fala sobre isso. Exato. E como é que está o andamento desse projeto? Pois é. Muita gente quer que saia, mas nós sabemos que acaba no saia. Não é fácil, porque tem que haver vontade política, tem que ter a maioria dos parlamentares concordando. Na Câmara Municipal, eu havia apresentado o projeto. Seja para transporte coletivo, seja para água, qualquer outra tarifa pública municipal, você teria que ter, primeiro, audiências públicas. E a planilha de custos ser discutida também com a sociedade. Ou seja, abrir, abrir os valores, saber de onde aparecem os valores, para justificar a eventual alteração nas tarifas. Mas isso não foi aprovado. Então, o vereador Valdemir José continua com essa defesa na Câmara Municipal. No Estado, a ideia é que haja audiência no gasto público, porque algumas tarifas, elas não são estaduais, elas são municipais, já que os serviços são municipais. Mas no caso que você citou, o transporte coletivo, o Estado concede o incentivo fiscal. Então, o incentivo é através de uma lei estadual. Por isso, cabe à Assembleia Legislativa, os parlamentares, acompanhar o transporte coletivo e, principalmente, a tarifa, porque o incentivo é redução, no caso do ICMS, ou até isenção do ICMS, do diesel. Isso tem um impacto no custo. Então, o Estado tem que fiscalizar para saber se esse incentivo está ajudando a manter tarifa ou não. Então, isso é uma coisa que está pendente, inclusive. O senhor defende também aquela hipótese do, já que já falamos de empresas de ônibus, dos ônibus novos que não chegam nunca e a tarifa que está... A gente não sabe qual vai ser a tarifa, se vai ser a que foi aprovada em uma planilha ou se é a tarifa atual. Como é que está essa situação que interessa a sociedade em geral? A tarifa é resultado de um cálculo feito, ou seja, uma planilha com a demonstração dos custos, de obra, dos custos operacionais. Só que esse sempre é o problema. É que os dados que compõem a planilha, eles não são dados fornecidos ou levantados pelo poder público, pelo poder concedente à prefeitura. Acabam sendo dados que vêm apenas das empresas, que detêm as informações. Por isso que se questiona sempre a tarifa. E essa atual de R$ 2,25, por exemplo, ela está sendo questionada na justiça. E a nova tarifa que se pretende implementar, que seria de R$ 2,75, padece do mesmo problema. É que ela já foi calculada sem ter uma base de cálculo transparente, adequada. E por isso que nós vamos continuar sempre insistindo. Se não tiver transparência nessas informações, nos cálculos, e se não houver a participação de conselhos, da sociedade, nós vamos estar sempre numa tarifa considerada absurda e uma contrapartida de serviço que a gente está vendo. É notório, né? É precário, difícil, e onde não há um cumprimento, por exemplo, de contratos. As empresas, elas têm um incentivo fiscal, elas têm já na tarifa calculada a sua depreciação, a sua reposição da frota. E as empresas não estão cumprindo isso, já estão dois, três anos, que a gente vê que a frota não é renovada. Então, na licitação que foi realizada agora, boa parte das empresas permanecem. E a gente nunca sabe se vão cumprir um novo contrato. Não cumpriram o anterior, eu não sei se vão cumprir o novo, né? Vou fazer só um pequeno intervalo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Volto já já com o programa Ponto de Vista. Ponto de Vista